Eu tô aqui dentro da Binance, tem algumas pessoas que chamam de Binance, enfim, tô aqui dentro da Binance e já mandei pra cá meus satoshis de Bitcoin, que eu minerei eles lá do CryptoTab, vou tá deixando o link aí pra vocês do CryptoTab, vou tá deixando o link aí pra vocês do Binance, tá? Lembrando que a Binance aí, vocês cadastrando com o meu link aí, vocês vão tá ajudando o canal, vão tá se ajudando também na primeira compra de vocês, tá ok? Bom, é que na Binance, o que eu mandei pra cá, tinha pouquinho satoshis lá, porque os outros satoshis, a maioria dos outros satoshis que eu já gerei no CryptoTab, acabou que eu mandei pro MercadoBitcoin, MercadoBitcoin eu perdi a chave lá de verificação, que no caso é a segunda chave, tem que fazer um procedimento lá pra poder conseguir entrar, ele que nem entrar, eu não consigo no momento. Mas enfim, tá aqui meu satoshis, ó, mandei pra cá, mandei no dia, chegou no outro, durante a semana, lógico, né? Foi bem rapidinho, eu tive que confirmar lá o e-mail, é, confirmando que eu mesmo tava mandando e tal, mandei, chegou aqui, deu tudo certinho, tá aqui meu satoshis, é, no dia de hoje, Esse tá cotado, ó, tava cotado até um pouco mais ainda há pouco, ó, mas tá cotado em 5 dólares e 16 centos, os satoshis que eu tenho, é, lógico que eu não vou vender, vou deixar ele aqui guardado, né? Esse 5 dólares e 16 centos aí, tem que pegar aqui a calculadora rapidinho, fazer uma conta, né? No caso, ir lá no Google, é colocar lá dólar, dólar de hoje, aí coloca esse valor aí e já faz a conversão pro dólar, o desconto que é. É, no caso, faz a conversão do dólar pra reais, pra saber quanto que é em reais. Mas isso aí, vou tá chutando aí, deve tá dando uns, tá dando uns 25 reais mais ou menos, tá? Em reais. Tá ok? Vou deixar aí o que o totado pra vocês estarem usando, estarem baixando ele aí, pra vocês estarem usando o navegador, é um excelente meio de você tá minerando, é fácil, é tranquilo, é de boa, tá? E eu recomendo ele, recomendo ele, recomendo ele pra muitas pessoas, muitas pessoas que estão usando ele, estão gostando dele, é tranquilaço de mexer, tá? Realmente, dá o Satoshi, isso aqui, já mandei pra cá o meu Satoshi, ele funciona de verdade, vocês podem tá vendo aí, e já mandei pro mercado Bitcoin também, no mercado Bitcoin até diversifiquei a carteira lá do mercado Bitcoin, porém, não tô conseguindo ter acesso a ela por enquanto. Daqui a pouco eu resolvo esse probleminha lá com eles e consigo ter acesso e mostrando pra vocês. Enfim, tá aí, meu saldo, é, deixar pra vocês aí tudo certinho, tá? O link da Binance, deixar pra vocês o link aí do, 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 do Totap, só vocês baixarem ele, usar no navegador de você, usar como navegador aí, vocês podem tá usando no computador, vocês podem tá usando também no celular, já vi gente que usa no celular, eu não cheguei a usar aqui, mas tem gente que usa pelo celular, aí deixa lá minerando. E enquanto tu tá minerando lá, enquanto o computador tá ligado, você tá minerando, cê foi dormir, desliga, eu pelo menos faço isso. E acaba que minera bastante, assim, dessa forma. Mas, enfim, é, gratidão primeiramente a Deus, eu acredito a todos vocês, fiquem todos com Deus, caso de qualquer dúvida, só chamar aí no comentário, chamar aí nas redes sociais, tá respondendo o mais breve possível, é, é, eu acredito a todos vocês, fiquem todos com Deus, tudo de bom pra cada um de vocês, que Deus abençoe a todos vocês.